É o Vantinho, eu vou entrar na sua mente E dread é dread, né pai? Vem com nós, vem Lá vem ela passando por mim, lá vem ela que é bola pra mim Nunca vi uma menina assim, ela é demais Atraente e atrevida, poderosa e decidida Se destaca entre as amigas, se mata o pai Faz a pista de passarela, ninguém segura essa donzela É o mistério que ninguém revela, se não dá Quando começa a dançar, jogando o bumbum no ar Ela vai se acabar E vai descendo, vai, e vai subindo, vai E rebolando, vai, assim mata o pai E vai descendo, vai, e vai subindo, vai E rebolando, vai, assim mata o pai E vai descendo, vai, e vai subindo, vai E rebolando, vai, assim mata o pai E vai descendo, vai, e vai subindo, vai, e vai E rebolando, vai, assim mata o pai E aí, E aí, E aí, E aí Já entramos na mente delas Paulinho Produções Tá gostando, né? E é Maricê Lá vem ela passando por mim, lá vem ela que é bola pra mim Nunca vi uma menina assim, ela é demais Atraente e atrevida, poderosa e decidida Se destaca entre as amigas, assim mata o pai Faz a pista de passarela, ninguém segura essa donzela É um mistério que ninguém revela, se não dá Quando começa a dançar, jogando o bumbum no ar Ela vai se acabar E vai descendo, vai, e vai subindo, vai E rebolando, vai, assim mata o pai E vai descendo, vai, e vai subindo, vai E rebolando, vai, assim mata o pai Paulinho Produções Tá gostando, né? Hehehe